Crazy Bitch Dizem que tu não prestas Que eu sou teu moleza Ata desceram com a testa na cara Que sou madrê com apaixonado por maranças Mas eu sou eu era Pra mim não é problema És minha pequena Te amo a minha maneira Se eu te levo pra viajar E onde é que isto? Se eu te levo pra passear E onde é que isto? E onde é que eu estou? Se eu estou na garrafa Se eu me amarantar Ninguém vai separar O que Deus uniu Ninguém vai separar Pra mim não é problema E onde é que eu estou na garrafa Marança 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 E onde é que você tem? E onde é que eu estou na garrafa Se eu me amarantar E onde é que eu estou em barriga Marança mas em minha Em mim, eu não me lembro Em me lembro de mim, eu não me lembro